Olá, sou Graciele e hoje vou apresentar o nosso distribuidor de adubo líquido Jumbo da marca Xemaki. A sua bomba de vácuo é uma das peças mais importantes deste equipamento. De procedência espanhola, proporciona melhor funcionalidade e durabilidade. Sem falar na qualidade, que é superior às outras do mercado nacional. Seu visor de nível é de vidro temperado, conta com manômetro de pressão e sistema de fechamento e abertura manual ou hidráulico. O seu chassi é monobloco, diminuindo o peso desnecessário ao equipamento, evitando assim uma excessiva compactação no solo da propriedade. A sua válvula em material latão é de procedência italiana e primeira qualidade, evita corrosão, além de apresentar maior funcionalidade e durabilidade. O seu sistema de segurança conta com válvula de alívio contra pressão e também contra vácuo. Dentre as inúmeras vantagens, destacamos o nosso sistema de vedação em formato de U, semelhante ao utilizado na indústria automotiva, sendo reconhecido como o mais eficiente do mercado. Esse sistema de fácil manutenção oferece um designer esteticamente incomparável e elimina os conhecidos pontos de corrosão, presentes em modelos com orelhas. O nosso distribuidor já sai de fábrica com suporte para agitador interno, podendo ser adquirido com este opcional ou instalado depois. A sua pintura interna é líquida em 250 micras, em viscosidade ideal e o tratamento da sua superfície é em jateamento a pó. E a sua pintura externa também conta com tratamento por jateamento e pintura eletrostática a pó. A solda do tanque é especial, eleva qualidade, segurança, acabamento, bedação e união dos materiais. E é claro né, que essa eu não vou contar como é feita. O nosso Jumbo conta com várias opções de rodados disponíveis, que ficam a sua escolha na hora da aquisição. A sua tampa traseira para a inspeção é uma das mais bonitas da categoria. Ela é toda estampada, sem orelhas, além de possuir o mesmo diâmetro do tanque. Quer saber mais sobre este ou qualquer outro implemento do Chemak? Acesse nosso site www.chemak.com.br e saiba mais! Acesse nosso site www.chemak.com.br e saiba mais! Obrigado.